Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Criatório Chacra das Flores, um canal que fala sobre criação de aves, de galinhas, de marrecos, né? Então a gente traz aqui para vocês vídeos mostrando o cotidiano aqui do nosso criatório, né? Como a gente lida com as aves e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Criatório Chacra das Flores e não esquece de ativar o sininho ali para receber as notificações, porque daí quando a gente faz vídeos novos, né? Vocês vão receber uma notificação dizendo que tem vídeo novo e o horário que ele vai estar lá. Então se inscreva no nosso canal, não esqueça desse detalhe e sempre que vocês assistirem um vídeo pode curtir, comentar, deixar um like aí, que isso ajuda bastante a gente a crescer. No vídeo de hoje nós vamos falar um assunto bastante interessante, que é o que acontece quando falta luz e tem ovos na chocadeira e daí fica um tempo sem luz. A gente passou por essa situação agora há pouco e é isso que a gente vai mostrar para vocês no nosso vídeo de hoje. Então acompanhem aí! aqui no nosso criatório nós temos três chocadeiras. Nós temos essa que é para 50 ovos, essa outra menorzinha que é para 20, 22 ovos e essa outra aqui que também é para 50 ovos. Geralmente a gente tem ovos dentro, como vocês estão vendo, né? Chocando. Aqui a gente tem ovos ovos de marreco rouen. Essa aqui até esses dias tinha os ovos. E aqui tem ovos de raças variadas também, né? Então funciona bem direitinho, a temperatura certa ali como vocês podem ver, né? Nessa média aí. Mas esses dias nós tivemos uma falta de energia elétrica. A gente ficou mais ou menos duas horas e meia a três horas sem energia elétrica e daí bateu o pavor na gente. Quando aconteceu a falta de energia elétrica aqui em casa, os ovos eles já estavam mais ou menos uns 16, 17 dias na chocadeira, né? Então a gente realmente pensou que não ia nascer nenhum ou que iam nascer muito poucos. Mas dos 21 ovos que a gente colocou na chocadeira aí para chocar, nasceram 15 pintinhos. Então talvez nem essa diferença que teve aí de 21 para 15 talvez nem tenha sido em função da falta de energia elétrica, né? De repente devido a algum outro fator, mas nasceram 15 pintinhos. Daí a gente estava dando uma estudada e a gente aprendeu que a chocadeira ela conserva mais ou menos durante um certo tempo o calor. Outro fator interessante também que agora nós estamos no verão aqui na nossa cidade faz muito calor. Então aqui nessa peça onde a chocadeira fica, as chocadeiras ficam, é bastante quente. Então por isso que não deve ter influenciado muito essa falta de energia elétrica. Mas eu acredito que se fosse no inverno talvez desse uma diferença maior aí na hora que nasceram os pintinhos. Teve uma outra vez também que faltou luz, faltou energia elétrica durante mais tempo, né? O pessoal da companhia elétrica veio aí na rua trocar os postes. Daí eu perguntei para eles, daí eu fiquei sabendo que ia faltar energia quase um dia. Daí eu peguei as três chocadeiras, coloquei no carro e levei na casa da minha mãe que ela mora aqui perto. E daí lá tinha energia elétrica e daí ficou lá uns dois dias na chocadeira até o pessoal organizar aqui a rede toda. E depois a gente trouxe as chocadeiras de volta. Uma outra alternativa que a gente está pensando aqui em casa também é a aquisição de um gerador. Tem gente que não tem, que mora para fora e não tem outro meio a não ser a energia elétrica. E daí se falta energia elétrica vai fazer o que? Então se tiver um gerador de energia elétrica ajuda bastante para esses momentos específicos, para essas ocasiões em que a gente não tem energia elétrica e tem ovos na chocadeira. Então tem geradores bem em conta aí que a gente encontra na internet, a gasolina. E uma outra opção só que é mais cara é aquelas placas de energia solar, que é uma alternativa bem bacana também, só que é bem mais cara aqui. Mas um geradorzinho quebra o galho por uma falta de energia elétrica aí que não dure tanto tempo assim. Então se vocês têm chocadeiras em casa e frequentemente colocam ovos para chocar, tem que pensar nessas possibilidades, né? Ou adquirir um gerador, ou ter um local que possa levar a chocadeira, se não pode acontecer o que aconteceu com a gente. Sorte a nossa, que como eu falei para vocês anteriormente, né? Nós estamos no verão, por mais que faltou energia aqui duas horas e pouco, quase três horas, o ambiente onde as chocadeiras estavam estava bem quente. Então a gente acha que não deu problema nenhum nos ovos. Mas eu acho que se fosse numa outra época de inverno, poderia ter dado sim. Então a gente tem que pensar em todas as possibilidades para não passar por essas situações. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas dicas de hoje, nesse nosso vídeo. A gente espera ter contribuído com vocês nessa questão de chocadeira, de falta de energia elétrica. E é isso aí. A gente agradece muito a atenção de todos. E até o próximo vídeo. Até mais! E até mais!